Como é que vai ficar tranquilo? Não, não é isso? Garra não véi Sei que tenho dói mesmo Solta a porra O Glória Que riqueza O que vem com as emoções? Melhor Aaaaaaah Aaaaah aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay o gak melhor dai no ohir Jesus, tá acabando? Falta bem pouquinho agora Isso aqui é mexendo pra trás Falta bem, falta bem Aí falta 15 minutos Ah, isso Que do 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 Nossa, gente Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Ai Eu Obrigado.